Estou andando em Nova Iguaçu, feliz da vida, vi uma menina, já tem bastante tempo, se pendurou no meu pescoço. Ô, professor! Eu falei, o que é isso, meu Deus? É minha aluna, de algum lugar. Você se lembra de mim? Ah, claro, lembro. Você foi meu professor de matemática e, por causa da sua, eu estou fazendo letras. Mas sabe o que rolou? Por que ela me agradeceu daquele jeito? Eu simplesmente chegava uns 10 minutos mais cedo em sala de aula, eu fazia assim, escrevia um trecho de Fernando Pessoa no quadro, aí os alunos entravam, sentavam, eu apagava, não fazia comentário, não fazia nada. E começava a aula de matemática, não fazia nenhum comentário. Essa menina começou a copiar o material que eu fazia, começou a caçar Fernando Pessoa, saiu lendo tudo que batia na mão dela de Fernando Pessoa e acabou fazendo letras graças às péssimas horas de matemática e não fazia nada, mas não fazia nada.